Professor Silom Gonçalves da Silva, com a gestão pública de grandes projetos científicos, coordenadora adjunto da FAPESP. Vamos passar a palavra ao professor Silom. O professor Silom também vai nos passar sua larga experiência, não apenas acadêmica, pesquisador, mas também como gestor. Foi secretário nacional dos Programas de Políticas e Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, 2004, 2005, não é, professor? E é professor emérito da Unicamp. Professor Silom, com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos organizadores, em especial ao professor Júlio pelo convite. Eu acho que a sequência das palestras aqui hoje, ela está seguindo uma ordem cronológica inversa. Ela começou com uma visão voltada para o futuro, da professora Tereza, uma visão do presente do professor Mariano. E eu, sendo mais velho, eu vou falar do passado. Eu vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência com as organizações sociais. E a vinculação de tudo isso com o Laboratório Nacional de Lucíncrotro, que nós começamos a construir há cerca de 30 anos aqui na vizinhança da Unicamp. Bom, os desafios que nós tínhamos naquela época eram de três tipos. Um desafio de engenharia, construir um equipamento extremamente complexo, com muito pouca experiência prévia nessa área. Um desafio científico, de criar uma comunidade de cientistas capazes de usar esse instrumento futuramente. E um desafio institucional, um desafio institucional em dois níveis. No nível, digamos assim, intelectual, que era o conceito de um laboratório nacional, de um laboratório gerido de forma profissional, de um laboratório sem dono, com acesso garantido apenas pela base da competência e da competição entre projetos. E um desafio de gestão. Como construir um modelo de gestão para que tudo isso dê certo? Muito bem. Essa trajetória teve três fases. As duas primeiras passaram aqui, diretamente pela Unicamp. A primeira fase foi de 86 a 89, em que o laboratório foi gerido, pelo menos a parte de pessoal, por meio de um convênio CNPq, Unicamp-Funcamp. Em 88 veio a nova Constituição, em 89 o Tribunal de Contas da União decidiu que esse convênio teria que ser encerrado. Naquele momento, encerrar esse convênio seria acabar com o projeto. Então, fomos ao Tribunal de Contas, que foi extremamente receptivo ao nosso pleito. Acho que o Tribunal de Contas era um pouquinho diferente naquela época. Entendeu o problema e disse, o presidente do Tribunal de Contas me disse, professor, eu vou botar o meu pessoal lá resolver, vou encontrar uma solução para esse problema. E o próprio Tribunal de Contas sugeriu a nós, a Unicamp, ao CNPq, a figura de um contrato. Só que o contrato tinha que ter começo, meio e fim. Contrato para fazer alguma coisa. Então, nós fizemos um contrato para construir as máquinas do laboratório. E a terceira fase, via organização social. A partir de 93, eu comecei a ficar muito nervoso. Porque dava para ver que as máquinas estavam ficando prontas, e o contrato teria que ser encerrado, e o que fazer no dia depois. Quem salvou a minha pele foi a deputada Irma Passoni, ex-deputada Irma Passoni, do PT aqui de São Paulo, com quem eu tinha um excelente relacionamento lá no Congresso. E um dia, quando eu estava em Brasília, eu disse, Silão, eu acho que eu tenho a solução para o teu problema. Eu vou te levar para conhecer o doutor Aloysio Campos da Paz, que era o presidente do Hospital Sara, em Brasília. Bom, passamos uma manhã no hospital, e o doutor Aloysio me explicou como funcionava o hospital por meio de um contrato. E eu disse, ah, meu Deus, minhas preces foram respondidas. Voltei para casa e preparei um pequeno documento que se chamava o Contrato de Gestão, uma solução institucional para o Sistema de Ciência e Tecnologia. Note, a data desse documento é 21 de setembro de 1994. Eu ainda tenho aqui uma versão amarelada que eu guardei nos meus arquivos. Esse documento era uma cartilha que começava com 12 perguntas, do tipo assim, o que é o contrato de gestão? Qual a diferença entre o contrato de gestão e a administração direta das atividades do Estado? Etc, etc. A União deixa de ter controle? Como se dá a fiscalização? 12 perguntas e respostas. Tinha uma minuta de exposição de motivos, uma minuta de projeto de lei, uma minuta de contrato de gestão e uma minuta do estatuto da organização que seria responsável por esse contrato de gestão. Bom, isso foi em 1994. Levei essa questão para o Conselho de Administração do Laboratório. Vocês podem imaginar o tipo de hesitação do Conselho com esse modelo, as dificuldades que ele traria. E dentro do próprio MCT, havia um enorme ceticismo com essa ideia. Mas eu continuei insistindo, porque eu não estava vendo outra saída. e começamos lentamente a construir alguns apoios políticos dentro da máquina do Estado e no Legislativo. Mas parece uma omissão absolutamente impossível. Até que se abriu uma janela de oportunidade, em 1995, assume o presidente Fernando Henrique, cria o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Ele disse, eu sou candidato, me ofereço como cobaia. Eu já tinha até a minha proposta na mesa. Falei com o Ministério, com o meu superior lá dentro, e disse, olha, eu vou procurar o ministro Bressa para falar com ele sobre essa ideia. Com a autorização do meu superior, passei embaixo do braço e fui conversar com o ministro Bressa. Foi uma conversa muito interessante. Quem conhece o ministro Bressa irá de entender. Ele é um indivíduo brilhante, uma pessoa muito inteligente. E sentamos na mesa, ele, eu, os auxiliares dele, e eu disse, ministro, se eu quero reformar o Estado, eu sou cobaia, está aqui a minha proposta. Botei na mesa. E antes de ler a proposta, sem olhar a proposta, o Bressa, naqueles rompantes dele, lei, cientista, cientista vive com a cabeça das nuvens, não tem os pés no chão. Falou, assim, alguns minutos sobre o que ele pensava de cientista. Eu tenho grandes defeitos, e um deles é que eu costumo dizer o que penso. Quando ele terminou de falar, eu olhei para o canto da sala, assim como se estivesse falando comigo mesmo, e disse, hum, gozado. Exatamente o que eu sempre pensei de ministros. A partir daquele momento, o nosso relacionamento foi ótimo. E, então, o LNLS teve a oportunidade de participar de todas as etapas de discussão e formulação da lei das organizações sociais. porque, de fato, naquele momento, nós éramos a única instituição que precisava de uma solução. Então, foi uma briga fenomenal. O professor Tunisi, que já foi mencionado, era presidente do CNPq, nos deu um grande apoio. Mas foi briga com o planejamento, foi briga com a fazenda, foi briga com a Secretaria Federal de Controle. Sobre todos os pontos que vocês possam imaginar, eu vou mencionar alguns, mas que levaram, finalmente, à lei. Em 96, no setembro de 96, o Conselho de Administração do Laboratório criou a associação que estava prevista nessa minha cartilha. Em 98, essa associação foi qualificada como organização social. A mesma lei extinguiu o LNLS e transferiu as responsabilidades para a associação. Encerramos o contrato com a FUNCAMP e transferimos os colaboradores todos para a Associação Brasileira de Tecnologia de Lucinda. Isso também foi uma negociação muito delicada com a FUNCAMP, porque a FUNCAMP, no seu direito, queria demitir todos os funcionários, pagar a indenização e encerrar o seu passivo trabalhista. E eu dizia, mas não é possível. Eles vão continuar a trabalhar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa com os mesmos salários? Não faz sentido. É um absurdo. Então tivemos uma longa negociação com a FUNCAMP até que convencemos a FUNCAMP a transferir os funcionários, assinamos um documento em que nós nos responsabilizaríamos por eventuais tendências trabalhistas, que, aliás, nunca surgiram, e conseguimos fazer a transferência do pessoal. Aqui temos um ofício meu de fevereiro de 1995, encaminhando ao professor Lindolfo, que era o secretário executivo do Ministério, essa cartilha e dizendo do meu interesse em montar o modelo de contrato de gestão. Aqui, em fevereiro de 1996, um ano mais tarde, tem um ofício meu encaminhado à secretária de Reforma do Estado, a Ângela Santana, com vários comentários sobre a lei. Depois de sobrar tempo, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Mas quais foram os pontos principais de discussão com a máquina do Estado? O Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda esfregavam as mãos. diziam, ah, ótimo, organização social, então a gente não vai ter que mais dar dinheiro para vocês, não é? Ele disse, não. Não é isso. É um contrato de gestão, vocês, sim, vão dar dinheiro para nós, atingimos metas, objetivos, sermos cobrados por resultados, mas vocês não vão se livrar de dar dinheiro. Ah, não é bem isso que a gente queria. Não interessa. Composição do Conselho. Ah, não, o Conselho tem que ser essencialmente formado pelos ministérios. Ah, não, isso é uma organização privada. O Estado tem que estar presente no Conselho, mas o Estado não pode ter a maioria no Conselho. Aplicação da Lei 8666. Ah, não. A organização social não pode estar sujeita à Lei 8666. De fato, se vocês olharem a versão final da lei, a lei diz que não tem que estar sujeita a 8666. Contratação de pessoal. Concurso público ou modelo CLT. Não, modelo CLT. Isso foram brigas que foram homéricas, que levaram meses. Continuo, continuo. Mecanismos de controle. A Secretaria Federal de Controle queria, porque queria que as organizações sociais entrassem no CIAF. Eu disse, de jeito nenhum. Eu quero contabilidade privada. Eu não aceito o CIAF. Eu devia ser a pessoa mais odiada naquela esplanada de ministério. Mandato do diretor. Eu disse, não. A lei não pode falar sobre mandato do diretor. Quem tem que decidir mandato de diretor, se tem mandato ou não tem mandato, é o Conselho de Administração da Organização Social. E conseguir evitar que botasse mandato de diretor na lei. Sessão de funcionários. Quem vai ceder? Eu disse, não. Só será cedido aquele funcionário que a Organização Social solicitar. Ela não tem que aceitar funcionário que ela não quer. Em compensação, e eu acho que isso é extremamente correto, ela não pode ceder funcionário para o Estado. Muito bem. A minha mulher até hoje não me perdoa, porque ela disse que foram os piores anos da vida dela, porque eu andava com um humor de cachorro. A lei saiu finalmente. Eu acho que a lei é boa. O Supremo finalmente reconheceu que a lei é constitucional, esse ano, depois de 20 anos praticamente. Mas tem coisas que a lei até hoje não cumpre. Quer dizer, que o Estado não cumpre a lei. Por exemplo, artigo 12, parágrafo 1º. São assegurados as organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. O professor Mariano está aí, ele sabe que isso é cumprido rigorosamente. Uma das coisas pelas quais eu me bati muito fortemente era que a organização social, ela não era um instrumento para liberar geral. Pelo contrário. Os padrões de controle e os padrões éticos de uma organização social teriam que ser extremamente severos, só que o controle sobre os resultados e não sobre os processos. Até hoje, os nossos órgãos de controle insistem nos processos e não nos resultados. Na questão de pessoal, por exemplo, isso aqui é do parecer do ministro Fuchs, ele diz que, de agora, desse ano, a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal e nos termos de regulamento próprio a ser editado por cada entidade. Bom, no estatuto, portanto, feito muito antes disso, tinha um artigo 29 que dizia o processo de seleção para o pessoal efetivo da associação será precedido de edital publicado em meio de comunicação de larga circulação entre o público-alvo e constará de etapas eliminatórias, classificatórias, incluída entrevista e de treinamento observadas as peculiaridades de cada categoria profissional. Certo? 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 Parágrafo quinto, fica vedada a contratação de cônjuge ou parente até segundo grau de membro do conselho de administração, da diretoria ou de ocupante de cargo de convenção da associação. Então, no estatuto, eu procurei deixar essa questão entre muitas outras muito bem amarrada. Por razões que eu desconheço, no meio tempo, esse artigo sumiu do estatuto. E isso me preocupa profundamente. porque mostra que aquilo que eu temia, que era que as pessoas começassem, os administradores, os gestores começassem a ver a organização social como uma licença para operar com liberdade em demasia, está começando. Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Eu vejo desafios para o futuro. Eu vejo desafios na capacidade de gestão do Estado. O contrato de gestão tem que ter dois parceiros. Tem um que determina o que quer que seja feito e que avalia os resultados e tem um que executa. O Estado tem que cumprir o contrato. Os mecanismos de controle, já foi dito várias vezes aqui, vejam como nós estamos em sincronia. Tem que ser mais sofisticados, eles têm que atentar para a finalidade da instituição, eles não podem ser meramente controles de carimbos. E também, aliás, o professor Mariano também disse a mesma coisa, nós temos que evitar a canonização das organizações sociais. Elas não são a panaceia universal. Elas são uma solução dentro de um leque muito grande de soluções para a enorme complexidade de um Estado moderno. Bom, o tempo está avançando, eu não vou comentar muito aqui, mas eu vejo ameaças no mau uso da flexibilidade das organizações sociais, na volta do controle por processos e do Estado não ter se capacitado em quase 20 anos para gerir adequadamente organizações sociais. Então, concluindo, é até um pouco paradoxal para eu, olhando a trajetória do laboratório 5, do laboratório de ciência, que eu acho que talvez a contribuição maior que a gente tenha dado para a ciência brasileira seja a contribuição institucional. E também me preocupa ver que se perdeu um pouco essa capacidade de reimaginar e de reformar o Estado. Tanto que o Ministério de Reforma do Estado teve uma vida efêmera, durou um mandato, o segundo mandato acabaram com ele. Não deveriam ter acabado. Eu acho que é um trabalho que precisa continuar. Precisa ainda mais imaginação, a gente precisa queimar mais neurônios para construir um Estado que seja realmente efetivo, eficaz e eficiente. E chama a atenção que é preciso tomar cuidado para evitar abusos nas organizações sociais. porque senão vai ser um tiro no pé. Obrigado.